Olá, olá a todos! Tudo bem? Ótimo domingo para vocês. Grande Prêmio da Emília Romana já nos livros de história. Antes de mais nada, se inscreva neste canal, like do vídeo para mais conteúdo. Vou fazer um vídeo de vencedores e perdedores do Grande Prêmio da Emília Romana. Você pode ser membro do Curti Plus. É só clicar aqui e clicar em Join no sábado. Aliás, na sexta eu fiz também cinco pontos para a gente ficar de olho nessa prova. Vídeo exclusivo dos membros e aí tem mais este outro. Este não é um vídeo para falar da prova inteira. Também terá um vídeo aqui no canal para falar sobre a revisão do Grande Prêmio da Emília Romana, como eu fiz no Bahrein e como farei em todas as etapas do Mundial, mesmo as de madrugada, mesmo no Japão depois, se tiver Grande Prêmio do Japão, porque a gente sabe que está tudo incerto. Por exemplo, o Canadá já não vai ter. Então farei, tá? Fiquem espertos. E para sempre ter prioridade, se inscreva no canal, porque aí o YouTube te avisa quando tem vídeo novo. Povo, é um incidente que definiu a corrida por muitos motivos, porque teve bandeira vermelha, indiretamente ajudou o Lewis Hamilton. Não foi só sorte, o Hamilton teve muita habilidade de sair de nono para segundo, mas indiretamente ele ajudou porque teve bandeira vermelha, então a corrida foi paralisada depois de um erro que o Hamilton teve. E aí na volta 33, o George Russell e o Walter E. Bottas se chocaram. Em termos de narrativa, não poderia ser melhor para o Drive to Survive do Netflix. Ano que vem eles vão espremer isso aí até o suco, até onde der. Por quê? O George Russell é o principal nome, é o príncipe herdeiro do segundo assento da Mercedes. É o príncipe Charles do negócio. O Walter E. Bottas é um piloto contestado neste momento. É um piloto mediano, ele não chega a ser ruim, mas ele também não é muito bom. Eu já brinquei algumas vezes que é o David Coulthard dessa geração. Não é um piloto ruim, mas não é aquele piloto que você possa colocar as fichas que vai ganhar um campeonato. Ele vai ganhar corridas, ele vai fazer pole positions, inclusive fez uma nessa pista em Imo lá no ano passado, mas não dá para colocar as fichas nele. Falta substância, falta ritmo de corrida sobretudo. O Bottas é um leão de treino, mas para ter o ritmo de corrida, poupar equipamento, todo o resto, às vezes falta feijão. E faltou feijão nesse GP da Emília Romana, porque ele estava em oitavo lugar na volta 33, e o Russell com uma Williams, que é um carro consideravelmente inferior, a Kurt, mas a Williams melhorou. Sim, melhorou. É uma ótima notícia, inclusive, isso aí. A Williams foi vendida pela família Williams, adquirida por um fundo de investimentos, e não é mais a pior equipe do grid. A pior equipe do grid, o pior carro do grid é a Haas. Até porque a Haas não fez nenhuma mudança do ano passado para este em termos de melhorias. Não gastou os chamados tokens, as fichas de desenvolvimento. A Haas é o pior carro do grid. A Williams vem melhorando. Foi um desempenho extraordinário. No sábado, conseguiu colocar os dois carros no Q2, por exemplo. A gente vinha meio que... Era meio que um milagre quando o Russell conseguia passar para o Q2, e os dois carros agora passaram para o Q2. E aí, nessa volta 33, o Bottas estava em oitavo, o que é horrível para uma Mercedes, não vou mentir, é horrível, competindo com o Russell, que é o cara que tende a substituir o Bottas no futuro, seja de curto, médio ou longo prazo. O Russell, ano passado, substituiu o Lewis Hamilton, quando ele ficou fora de uma prova. Vai lembrar, ele não fez feio, muito pelo contrário. Se não tivesse tido aquela confusão no box, o Russell poderia ter tido sua primeira vitória na Fórmula 1. E aí, depois da reta dos boxes, em direção a Tamburelo, que é uma freada forte, e aí eu já vou desmitificar um ponto. Ah, mas o Russell foi juvenil de forçar alguma coisa ali. Não, aquele é o ponto de ultrapassagem do circuito. O principal ponto de ultrapassagem no circuito, que não tem muitos. Então, era ali mesmo que o Russell tinha que tentar passar. E aí, num primeiro momento, eu achei que a culpa tinha sido só do Bottas, porque tinha visto a câmera on board do Russell na transmissão. E aí, o Bottas, ele está muito à esquerda da pista, e ele vai defendendo a posição e vai à direita. E depois, na câmera do Kimi Raikkonen, eu vi de novo, e aí, tipo, parece que tem um espaço para um carro passar, e o Russell dá uma desequilibrada, pisa na grama e choca com o Bottas. No incidente, depois do incidente, o Russell sai do carro e vai tirar satisfações com o Bottas. Ah, ele foi ver se estava tudo bem. Eu acho difícil, porque o Bottas mostrou o dedo do meio para o Russell depois, e a gente sabe todo esse contexto de uma rivalidade indireta entre os dois. O Russell quer esse carro. É óbvio isso. E eu acho que a atitude do Russell foi um pouco... Não sei, cara. Prematura. Menino Russell. Ele não foi adulto Russell. Porque não foi um incidente no qual... Tudo bem que tem o calor do momento e tal, mas não foi um incidente a ponto de ser uma barbeiragem gigantesca do Bottas para ele levantar do carro o Russell e tirar satisfações com o finlandês. A gente é muito pressionado a escolher sempre um culpado e um inocente. Em tudo. O tribunal da internet funciona a todo vapor. E aí eu refleti um pouco, falei, putz, mas será que precisa? É um incidente de corrida. É um incidente de corrida. Muitos de vocês podem achar que a culpa foi só do Russell, porque ele pisou na grama e bateu no Bottas, mas, por outro lado, o Bottas vai tangendo para a direita ali. Porque se você pegar como referência a faixa branca da esquerda, você vê que o Bottas vai indo, 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 indo. Ah, mas ele estava indo para a linha para fazer a curva, para tomar a tamburelo. Você não faz isso daquele jeito quando tem uma briga. Por outro lado, o Russell tomou um susto porque o Bottas dá uma sambada. Então, eu acho que esse vídeo é importante para a gente chegar a uma conclusão. Precisa mesmo escolher um culpado e inocente? Escolher um vilão? Escolher o maior culpado disso? Porque, pelo que eu senti nas redes sociais, tem opiniões para os dois lados. Tem gente que acha que o Russell foi o culpado porque forçou pela grama, colocou a roda na grama e desequilibrou o carro, mas aí tem um outro argumento que ele tomou um susto porque o Bottas estava indo para a direita e o Bottas dá uma sambada. Isso desestabiliza, talvez, ali. O Russell tem um elemento psicológico dos dois lados, o Valtteri Bottas pressionado, o George Russell querendo esse assento. Os carros estão a 330 km por hora naquele setor. É o setor mais rápido dessa pista de Imola, antes de uma freada. O Bottas também pressionado por não ter um desempenho bom na corrida. O Russell pressionando porque seriam pontos valiosíssimos para o Williams nessa briga entre Williams, Haas e Alfa Romeo. Então, é complicado escolher um culpado e inocente. Para mim, depois de refletir um pouco, hashtag adulto curte, foi um incidente de corrida. Não acho que tem que escolher um culpado ou outro, tem argumento para os dois lados, foi um incidente de corrida. O que eu não acho que foi legal foi o Russell tirar satisfações depois com o Bottas, porque não foi um incidente para ser considerado por todo mundo uma barbeiragem do Valtteri Bottas. Não foi uma barbeiragem. Estava defendendo a posição, talvez tenha sido agressivo demais nessa defesa. Tomou o susto do Russell numa hora que o Bottas desestabiliza o carro, pisou na grama, se chocam, e aí acidente, estão fora de corrida. Fechando parênteses agora sobre o acidente em si e nessa questão de culpados e inocentes. Outros pontos que têm que ser levados em consideração, que são o mais importante, é o mais importante. Um, o Halo, que é aquela peça que protege o piloto, parece um chinelo de havaianas. Mais uma vez ele foi muito útil, porque o Russell foi para cima do Bottas e a roda ficou muito próxima do capacete do Bottas e o Halo com certeza foi importantíssimo nessa batida para algo pior não ter acontecido. Já foi muito importante ano passado com o Grosjean e salvou a vida do Grosjean. A televisão francesa fez uma simulação que se não fosse o Halo, o Grosjean teria tido um momento delicado de perder a cabeça, literalmente. Então, mais uma vez, o Halo foi muito importante. Eu confesso que quando o Halo foi introduzido, eu torci o nariz porque achei que os carros iam ficar feios, mas isso fica em segundo plano. A vida dos pilotos, a segurança dos pilotos é o mais importante. Então, muito importante o Halo, cada vez mais importante, e isso já ficou claro nessa colisão. E o segundo ponto, a parte de quem é culpado e quem é inocente. O Bottas estava em oitavo com uma Mercedes competindo com uma Williams. Tudo bem, o Williams melhorou, mas em oitavo lugar? E aí eu vou usar isso aí como parâmetro. Será que é só o carro que faz o Hamilton ser tão bom? Será mesmo? Porque o Hamilton caiu para nono e foi para segundo. O Bottas ficou estacionado em décimo, nono, oitavo, quase perdeu posição para o Russell. Então, é complicado. O Bottas sai muito pressionado, e acho que a imagem que fica é ele na pista de apoio ali ao lado da Tamburello. Aliás, que imagem aqui da Calafrios ver a Tamburello cheia de peça de carro. Meu Deus do céu. O Bottas no lado de fora da pista, sentado e sabendo do impacto, não só o impacto que teve na pista, mas do impacto de narrativa que isso vai ter. Eu acho muito difícil que o Bottas volte ano que vem no assento da Mercedes. É o último ano de contrato dele, e o Russell está mostrando bastante serviço e sendo competitivo. Certo? Fizemos o seu destrago para o dia. Um beijo carinhoso para vocês. Para mais conteúdo, assine o Curti Plus nesta segunda-feira. Vídeo de vencedores e perdedores, esse grande prêmio da Emília Romana. É só clicar aqui embaixo, e aí você é membro. A NFL volta nesta semana também. Eu espero vocês. Para mais conteúdo, tem conteúdo de beisebol, tem conteúdo de Fórmula 1, tem conteúdo de NFL para membros do Curti Plus. E o conteúdo normal segue na mesma frequência que era antes de eu começar este negócio de membros. Curti Plus, streaming maravilhoso. Beijo, gente. Fizemos o seu destrago para o dia. Tchau.